Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma estratégia que nós fizemos aqui com o Santander Esfera, Smiles e compra de milhas Smiles por 14 reais, 100 mil milhas por 14 reais o milheiro, né? Então, quem usou essa estratégia, chegou uma coisa legal para mostrar para vocês e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Só para que você veja o que acontece quando você pratica e acompanha os processos. Agora, no mês de março, o nosso membro, Robson, ele fez uma compra de passagens aéreas pela Smiles saindo de São Paulo para Argentina, no caso, Buenos Aires. E ele vai fazer uma viagem pelas milhas da Smiles, só que de executiva. Ele conseguiu pegar nessa jogada de acompanhamento Smiles com 14 reais o milheiro, jogada do Esfera na compra bonificada e transferindo para Smiles e comprando com cartão de crédito, esperando uma promoção e bonificando na transferência. Só para que você veja, dá uma olhadinha, ele pagou 31.700 numa executiva da Etiropia Airlines, né? Então, aqui no canal, eu mostrei aqui no blog uma jogada também. Lógico que essa promoção que ele pegou, essa oportunidade, não tem agora, tá? Pode voltar? Pode. Mas eu trouxe uma outra oportunidade, exatamente como ele fez, tá? Para que você entenda e você fica monitorando aí as passagens e promoções para você poder fazer uma viagem gostosa. Se for de executiva, melhor ainda, por esse preço ainda, top demais. Geralmente, você vai pagar esse preço. Se você procurar, por exemplo, pelas companhias aéreas, para ir para Buenos Aires, é isso. 30 mil milhas, 25 mil milhas, né? De econômica. Ele está indo com 31 milhas de executiva, né? E é voo direto, no caso, pela companhia Etiopia Airlines, tá? Então, só para que vocês vejam, vamos pegar esse exemplo dele para você ter uma ideia de quanto que ele pagou em uma executiva indo para Buenos Aires. Então, ele pagou 14 reais na compra de 100 mil milhas, por exemplo, vezes 31.700 milhas. Ou seja, a passagem de ida dele custou 443 reais e 80 centavos uma executiva. Você imagina você fazer um voo de 3 horas e meia, 4 horas para Buenos Aires? Sendo que aqui no Brasil, você vai para Curitiba, você vai para Recife, você vai para Natal, você paga aí 800, 700 reais só a ida, né? Ele está indo por 443 reais e 80 centavos de ida e volta, né? Ele vai de Etiópia e volta a Etiópia Airlines, né? E olha que legal, né? E aí, gente, eu trago para vocês também aqui essa possibilidade de vocês conhecerem. Dá uma olhadinha nessa imagem. Essa imagem que eu mostro no blog aí é as cadeiras de executiva da Etiópia Airlines, né? E aí eu trouxe para vocês aqui algumas oportunidades da Gol, né? Então, observem aqui para vocês verem. No dia 14 de agosto, a executiva está saindo 53.400. Você observa que de 31, ela foi para 53.400, tá? Saindo de São Paulo a Buenos Aires e ZZE, que é o aeroporto. Então, observem o que eu coloquei para vocês. Etiópia, executiva, Guarulhos, 17h30, voo direto. Então, vai ser 2h55min de voo, 3h de voo, né? Sai 17h30 de Guarulhos e chega às 20h30 lá em Buenos Aires. 5h30min da tarde é uma estratégia legal porque você pode conhecer a sala VIP da Nômade, que só abre às 15h. Você pode chegar lá por volta de umas 2h da tarde, fazer o check-in e tal, e quando der 3h, entrar na sala da Nômade para conhecer. É uma possibilidade esse horário, esse voo, tá? Então, esse horário, esse voo é uma oportunidade para quem tem interesse, né? De conhecer a sala da Nômade. Mas, aqui não é ideia, não é falar da sala da Nômade sim, mas estratégia das milhas, né? Pois bem, aí você observa que com 53.400, você também pode fazer um voo de São Paulo para Buenos Aires e executiva. Nesse caso, se você pegar a estratégia que ele usou, né? 14 reais o mineiro vezes 53.400, sairia 747 reais ainda, 747 a volta, se caso você consiga fazer essa jogada de ida e volta. E aí eu coloquei uma opção para vocês aqui. Na jogada Santander Esfera, comprando com o Ducks Esfera, e mandando para os esmaios, custou por 16 reais e 5. Nessa viagem, sairia por 8, 5, 7. Tindo aquela jogada, comprando pontos e esfera, tá? Porém, quem pagou 80% em 100 mil milhas, né? Por 14 reais, sairia 747,60 o preço de uma executiva, tá? Isso pela Etiópia, né? Aí, pessoal, no mesmo dia seguinte, por exemplo, dois dias depois, tem um voo também pela Emirates, só que um pouquinho mais caro. De Guarulhos, às 9 e meia da manhã, chegando às 20, 40, ou seja, 11 horas de voo, tem uma parada. E tem um outro voo executiva com 6 horas de voo, ou seja, um voo que faz em 3 horas, esse outro voo aqui tá dando 6 horas, 55, dando 7 horas de voo, tá? Também com uma parada, sai às 13, 55, chega às 20, 40, em Buenos Aires. Por 88 mil milhas. E tem gente que quer conhecer a Emirates. Esse voo, talvez, esse não é o voo A380, mas tem muita gente que tem interesse de conhecer uma sala, uma executiva da Emirates, como que é? É uma oportunidade. Acaba sendo uma oportunidade esse voo debaixo de 6, 7 horas aqui, a pessoa iria até um determinado aeroporto, faria o conhecimento lá do seu carimbo nas salas livres desse aeroporto, conheceria o terminal todo, dá uma volta lá e tal, e depois embarcaria de volta para Buenos Aires, na Emirates, tá? Então seria uma opção também. Esse voo, usando a estratégia do Dunks, mais o Esfera e jogando para a Ismael, sairia por R$16,05 as milhas, sairia R$1.347 a executiva da Emirates, tá? E se você usou a estratégia do Ismael, comprando 100 mil milhas com R$14,00, sairia por R$1.184 esse voo da Emirates. Aqui eu peguei um voo do A380, que é a executiva, para que vocês tenham conhecimento de como que seria a diferença de uma executiva da Etiópia e da Emirates, tá? Então, gente, só para que você veja, como é importante você fazer acompanhamentos e saber usar essas estratégias, para quando você tem uma oportunidade, saber usar, como o nosso amigo Robson aqui fez, né? Ele pegou a oportunidade daquela semana, que estava acontecendo as promoções de executivas com milhas e tal, pesquisou aí para onde ele queria ir, São Paulo, Buenos Aires, encontrou essa passagem barata para ter uma milha executiva e está indo viajar agora, conhecendo uma executiva e também outros lugares, que ele disse que está indo para bastante lugares esse ano, conhecendo outras cidades, outros lugares, outros países, né? Com pontos e milhas. E ele fala que realmente vale muito a pena, ele conheceu o canal faz cinco meses só, ele é membro do Black Card Luxo agora, e falou que vem sendo encantado com as informações que é passadas diariamente para poder ter o conhecimento. Porque o que nós pregamos aqui é dar a vocês o conhecimento para vocês poderem aplicar, né? Igual um vídeo como esse daqui, que eu estou mostrando para vocês, é para vocês aprenderem, ficar antenados, observando aí o mercado e quando tiver uma oportunidade, vocês aplicam suas milhas na transferência bonificada ou direto à companhia aérea que está dando a promoção para vocês. Espero que vocês tenham gostado então dessa estratégia que nós fizemos para poder comprar passagens com executiva barata aí, junto ao nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Luciana Luiz, um grande abraço! Hugo Roberto, um grande abraço! Juliano Silva, um grande abraço! Ramos Guedes, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! 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 Fique com Deus!